Vamos nessa, acompanhar essa partida ao vivo na linda, histórica Lisboa aqui em Portugal. É bola que vai, é bola que vem comigo na narração Gustavo Vilani e os comentários de Caio Ribeiro. Jogo de ida, é importante para abrir vantagem nesta semifinal. É Benfica contra o PSV. São 180 minutos de duelo entre esses dois times para ver quem conquista uma vaga na final. Eu acredito que a partida vai ser legal hoje, vai ser disputada com as duas equipes querendo conquistar a vantagem para o jogo de volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é o time do Benfica que começa o jogo. Todo mundo sabe, eles marcam pressão, Caio, no campo todo. Ninguém fica muito tempo com a bola no pé, domina, toca. Está no DNA dessa equipe jogar sim, Vilani. É um jogo pegado, que requer muita atenção da defesa adversária. Qualquer bobeada e a bola pode ser perdida na cara do gol. Está na tela para você, a escalação do PSV. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Rafa. Continua avançando. Seferovic. Dá o passe direto na marcação. Götze. O PSV se manda para o ataque. Apita ao árbitro é falta. Logo no comecinho, já trabalhando o juizão. Foi para a batida. Pegou mal. Muito mal, Caio. Completamente sem direção, Vilani. Nicolás Otamendi. Alejandro Grimaldo. Tarabit. Vai gol. Prefere abrir a jogada. O Benfica procura um espaço. Faz a bola rodar. Está em posição para cruzar. Cruza, manda a bola para trás. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. Desce o PSV, vem para o ataque. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Seferovic. Dá para partir da lateral. Na ponta livre para cruzar. Pegou. Vem rebote. Götze. Götze. Prefere ir por dentro. Desarme na bola preciso. Tarabit. O passe para na marcação. Dá o passe de lado, na lateral. Cruzamento, miolo da aia. No vazio. A jogada de ataque não acaba em lugar algum. Todo mundo na boca do gol. Árbitro aponta esse escanteio. E a chance para desempatar o jogo. Tarabit. Julian Weigl. O Benfica procura um espaço. Faz a bola rodar. Bola cruza. Gol! Para fazer um a zero na decisão. Isso aqui é semifinal. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E ele fez o simples. Finalizou ali na trave mais próxima. Sem chance para o goleiro. Dá a bola de graça. Julian Weigl. Seferovic. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Dá para levantar na área. Vertolgen. Rotamente. Grimaldo. De passo em passo eles vão envolvendo o adversário. Esperando a hora certa de atacar. Julian Weigl. Divide só a bola. Desarma. Vai tentar armar o contra-ataque. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Vamos para o intervalo. É semifinal. Jogo de ida. A derrota é parcial. Daqui a pouquinho voltamos. Dá para ter esperança ainda, Caio? Dá sim, Vilani. A diferença não é definida. A EA Sports transmite a partir de agora para você. Segundo tempo com bola rolando na semifinal. UEFA Champions League. Vergever. Sangarrê. Dunfriz. Vergever. Na minha opinião, ele fez um bom primeiro tempo, Caio. E você, o que é que achou? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo, Vilani. Claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. O Benfica procura um espaço. Faz a bola rodar. Tira em cima da linha, Caio. A bola não entra. Milagre, Vilani. Teve atenção e reflexo. Gol! Parou, parou. Não adianta comemorar. A bandeira está levantada, Caio. Parecia um pouco à frente, sim, Vilani. Dunfriz. Mário Götze. Malen. Tem espaço de sobra pelo lado. Pela ponta pode cruzar. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Do jeito que ela vem, ele toca de calcanhar. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Chansa de contra-ataque, eles vão descendo. O contra-ataque avança. Recupera. Dividida precisa. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Lá vem o PSV no ataque. Porta fechada. Carimba. Bola alçada no biolo. Quero ver. Dá a posse de bola de graça. Fenomenal. Aponte do goleiro incrível. Já parecia vendido no lance. Ele se recupera. Bateu no meio da área. Manda o cruzamento para longe. Rafa. Já avança para o campo inimigo. Defesa segura do goleiro. Zahravi. Malen. Fica na marcação. Que espetáculo na arquibancada. Torcida inflamada não se contém. Festa do futebol. Segue a vitória, Caio. O time está ganhando em casa. E o jogo está acabando. O vilane só está faltando aquele empurrãozinho no final da torcida. Chega só na bola. Dá para sair o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Vai empatar. Atenção. Em cima da zaga. Falta e parece que o árbitro alivia. Fica só no papo. Foi legal, hein? Ficou só no papo. Mas essa deve ter sido a última chance. Temos substituição. Não falta muito. O placar está bom. Vai tentar garantir a vitória, professor. É a vitória. Ficou só no papo. Ficou só no papo. Pega o goleiro, o pênalti é dele. Veio na dividida, é só arreverso. Dá o passe direto na marcação. O árbitro dá dois minutos mais. Que bola pra empatar! Que espetáculo de bote, ele desarma e fica com ela. E com vitória, em casa, no embalo da galera, vantagem importante no mata-mata, Caio. É semifinal, Vilani, e nessa fase qualquer vantagem é importante. Pode ser a diferença entre quem segue e quem dá adeus à competição. Vale vaga na final, a disputa tá aberta. Não dá pra...